Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a um novo vídeo Esse vídeo aqui não tem nada a ver com item gratuito, mas é relacionado ao Roblox Eu sei que muita gente tá preocupada, como sempre acontece Galera, o Roblox, ele tá fora do ar, né? Mas isso aí galera, é devido a uma atualização no mapa Blox Fruta, tá bom? Por isso que, né galera, os servidores não tá funcionando Mesmo que você carrega aí, provavelmente vai demorar um pouquinho, né pessoal? Alguns minutos, né pessoal? Pra estabilizar novamente Porque é um mapa que tem muita gente jogando, tá bom? Antes, né galera, do Roblox cair O mapa já tava com aquele simbolozinho, né galera? Tipo, carregando, sabe pessoal? Tipo, aquela paradinha que cai a terra, então E aí, nesse momento pessoal, o mapa já tava aí com 800 mil pessoas Então pessoal, isso que não tinha sido atualização ainda, né pessoal? Não tinha atualizado, tava ainda sendo atualizado Então devido isso, pessoal, quando realmente começou a atualização, né pessoal? Eu creio, devido a um número grande de pessoas, né pessoal aí Talvez, né, entrando no mapa pra poder pegar essa atualização Deve ter, né galera, vamos dizer assim galera, não entendo muito não Mas vamos dizer que foi problemas técnicos de muita gente Né galera, simultaneamente, entrando em um só mapa Né galera, fazendo com que aconteça isso Né galera, eu não tô falando que foi isso que aconteceu Mas é devido a atualização do Blox Fruta, galera, que isso aconteceu Então não se preocupe, que não é ficar Roblox aí Um, dois dias sem, né galera, você jogar É só atualização, é uma atualização que muitas Milhares, milhões de pessoas estavam esperando E quando, né galera, eles sabiam que a atualização ia acontecer hoje, né galera E aí, viu aquele símbolo lá de carregando Que já sabia que ia ter atualização Começou a ter um número grande de pessoas entrando no mapa, né pessoal E aí, servidor do Roblox, já sabe, né galera Como os outros dizem, servidor de batata Não aguentou, caiu, tá bom pessoal? Então, devido a atualização do Blox Fruta Tá bom pessoal, o Roblox ficou fora do ar Tá bom? Mas, se preocupe não galera Qualquer momento, depois da atualização Né galera, esperar um pouquinho pro servidor se estabilizar novamente O Roblox vai voltar a funcionar E vocês vão poder jogar, né galera, aí o jogo normal Tá bom? Então, repetindo Essa queda do mapa aqui Mapa não Dos servidores É devido a atualização Pra quem não sabe, quando tem, né galera Um jogo bem famoso, né galera Assim, tipo Eu creio que Pra É, tipo Pra vocês entenderem Quando tem um jogo bem famoso, né galera Lançamento E tá tendo bastante gente Jogando Ou uma atualização de um jogo bem famoso Né galera Acontece isso Sempre acontece isso galera Porque é muita gente Querendo ir no mapa E acontece isso Tá bom? Então É só uma atualização no mapa Que é bem famoso Devido a essa atualização Que milhares de milhões de pessoas Tavam esperando Muita gente Tá indo no mapa E os servidores do Oblox Caiu Tá bom? Mas Em breve Vai voltar aí Tá bom? Então é um vídeo bem rapidinho Por mais que demorou 3 minutos Só pra avisar isso pra vocês Tá bom? Então se você viu até agora Deixa aquele like Se inscreva no canal E é isso Isso aqui é um canal de item gratuito Então se você quer ganhar item gratuito É só se inscrever Tamo junto Falou Tchau